Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo e quem ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruno e nesse canal aqui eu trago os melhores sites, aplicativos e estratégias pra você que desejou obter uma renda extra na internet. Então se você é novo aqui, gosta desse assunto e quer ganhar dinheiro, já clica nesse botãozinho vermelho aqui abaixo, se inscreve no nosso canal, é totalmente de graça e todos os dias a gente tá aqui trazendo o melhor conteúdo de renda extra na internet pra vocês, fechou? Que demais! Galera, nesse vídeo aqui eu tô muito entusiasmado, muito empolgado porque hoje eu trouxe novos aplicativos que estão pagando através da conta do PagSeguro, o aplicativo PagBank. Você vai conseguir lá os primeiros centavinhos ali na mesma hora que você começar a jogar e também dá pra você conseguir saques em valores maiores, principalmente nesse primeiro app que eu vou mostrar, com poucas horas de jogo aí sem precisar indicar ninguém. Então você não perde por esperar. Deixe seu like no vídeo, compartilha, pega o link desse vídeo, manda pra pelo menos 5 amigos seus no WhatsApp que também querem ganhar dinheiro através da conta PagBank e comenta aqui abaixo de qual cidade que você tá me assistindo, pede aquele salve pra você, pros amigos. Enfim, sem mais delongas, bora pro conteúdo do vídeo que eu vou te mostrar aqui na tela do meu celular esses aplicativos que estão pagando via PagBank. Bom, meus amigos, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular. Esse daqui é o joguinho chamado Popstar Winner. Lembrando que eu vou disponibilizar pra vocês o link na descrição do vídeo. Ele tem algumas opções pra você tá conseguindo ganhar dinheiro, mas a principal delas é o joguinho aqui que você participa. Esses são os pontos que você coleta também e algumas outras maneiras de conquistá-los. Eu vou mostrar pra vocês durante o decorrer do vídeo, mas aqui ó, vocês vão ver que basta você clicar nesses bloquinhos aqui pra você ir destruindo eles e passando de fase, tá bom? Então reparem aqui que eu já realizei mais um nível e dessa forma você ganha recompensas. Reparem aqui que eu acabei de ganhar 56 moedas. Se você quiser multiplicar suas recompensas, uma dica importante, você tem que assistir anúncios. É um pouquinho chato, eu sei, mas é uma maneira que você tem de obter mais pontos aqui. E aí reparem que você vai passando de nível dessa maneira aqui, ó, destruindo os bloquinhos. Quanto mais bloquinhos você for destruindo, mais você vai realizando o nível aqui. Reparem. Então tudo que você tem que fazer é clicar na tela do seu celular mesmo pra que você vá destruindo o máximo de bloquinhos e assim conseguindo o máximo de pontos possíveis pra você ir passando. Então deixa eu passar mais essa fase aqui, ó, pra mostrar pra vocês como é fácil. Vai clicando, clicando, clicando. Vamos lá, deixa eu passar mais essa fase aqui. Pronto, ó, acabei de ganhar mais 52 pontinhos aqui. Não vou assistir nenhum anúncio pra gente não perder tempo. Passei aqui pro nível 10, ó. Deixa eu passar mais esse nível aqui, ó. Quanto maior for os combos que você for passando, mais rápido você passa de nível, tá, galera? Então é importante aqui que você obtenha os maiores combos possíveis aqui dentro do jogo. Pessoal, vamos lá, vamos lá. Deixa eu passar mais essa fase aqui e depois a gente já passa pras outras opções aqui, ó. Opa, tem mais uma aqui, vamos lá. Pronto, galera. Acabei de passar mais o nível, nível 10. Olha só, 66 moedas. Não vou ficar multiplicando aqui, mas é importante que você multiplique seus pontos, porque senão você vai demorar muito pra sacar, tá, galera? Então é importante, ó, aqui também você pode ir pegando essas recompensas que vão subindo aqui, ó. 95 moedas. Você também pode vir aqui, ó, pra conseguir mais moedas nessa opção, fazer o seu check-in todos os dias. Olha só, 300 pontinhos. Todos os dias você vai ganhar uma recompensa diferente. Então é importante que você venha aqui no check-in também, porque dá bastante ponto, beleza? Aqui em sorteios, você também pode estar participando... Você tem uma roletinha, na verdade, aqui que você pode estar girando, ó. Ganhando algumas recompensas. Vamos dizer aqui quanto que eu vou ganhar. Pessoal, ganhei 50 pontinhos aqui por girar a roleta. Deixa eu fechar aqui e voltar. Outra opção que você pode estar ganhando muitos pontos, galera, é convidando os seus amigos. Se você clicar aqui em convidar, você clica aqui, ó, convidar amigos. Você pode copiar aqui e mandar pros seus amigos. Você pode estar ganhando até 80 mil pontos pra cada amigo que você convidar. Então essa daqui é uma das maneiras mais potentes, até mesmo que do próprio jogo, de você ganhar pontos aqui dentro desse aplicativo. E a partir do momento que você tiver pontos pra sacar o seu dinheiro, você vem aqui em sacar. E reparem que eu tô aqui, ó, deixa eu clicar em OK. Você pode sacar via PagBank, Pix, né, como eu havia falado. No PagBank, você já consegue uma recompensa de 20 centavos. Isso aqui você consegue sacar na hora se você tiver uma conta do PagBank. Inclusive, eu recomendo que você tenha uma conta no PagBank. Se você não tem, eu vou estar deixando o link aqui abaixo pra você criar a sua conta no PagBank. E aí você pode estar sacando recompensas menores, de 20 centavos, de 1 real. E via Pix, aqui, o mínimo é de 20 reais. Você faz o saque aqui, no caso, eu tô com 44 reais. Ele não paga na mesma hora, tá, galera? Então não adianta eu fazer o saque aqui na hora. Mas ele paga bem rápido. Você solicita aí de manhã, de tarde, quando é à noite, o dinheiro já cai na sua conta, beleza? Então é um aplicativo de jogo que paga muito rápido e paga certinho. Então você pode baixar o link. Ele vai estar aqui na descrição pra você fazer o download. Muito confiável, top demais, beleza? Pessoal, não adianta. Todos os dias lançam aplicativos e tudo mais. E o Kawai e o TikTok continuam sendo excelentes aplicativos pra você ganhar dinheiro assistindo vídeos. Na verdade, os mais confiáveis de todos. Porque o Kawai é uma empresa extremamente rica. Então não tem como você levar calote do Kawai. É um aplicativo que funciona e eles estão sempre com novidades. Você ganha muito bônus aqui dentro do aplicativo, tanto assistindo vídeos, convidando amigos, interagindo. Inclusive, eles estão com novidade, por isso que eu decidi trazer aqui o Kawai pra vocês. O TikTok eu não vou nem citar aqui pra não ficar muito repetitivo esse vídeo. Que é essa parada aqui dos níveis. Você pode estar subindo o seu nível. Quanto mais você assiste vídeo, mais você interage com o aplicativo, você sobe o seu nível. E isso multiplica as suas recompensas, que são as Kawai Golds. As moedinhas que você ganha. Tanto assistindo vídeo, convidando, fazendo check-in diário. Então são as Kawai Golds que você troca por dinheiro. Reparem que eu estou aqui com R$24,39 e R$17.324 Kawai Golds. Então se eu clicar aqui, você pode trocar o seu saldo. Deixa eu converter aqui as Kawai Golds pra vocês verem como é que funciona, como é simples. E aqui reparem R$17.000 Kawai Golds, o equivalente a mais ou menos R$1,73. Eu clico aqui pra converter. Clicou em OK. Meu saldo vai pra R$26,12. Estou com R$24.000 Kawai Golds ainda e todos os dias aqui a gente ganha recompensas utilizando o aplicativo. É muito simples. Você assiste vídeos, faz o seu check-in todos os dias. Você também pode convidar. Mas lembrando que não é obrigado a convidar ninguém. Eu sei que hoje em dia já não é mais tão fácil assim ganhar dinheiro convidando pessoas. Porque está bem saturado. Mas é dessa maneira que funciona. E pra sacar o dinheiro, galera, é bem fácil também. Você saca via Pix. O Kawai está pagando na mesma hora. Eu vou até inclusive provar pra vocês aqui, ó. Vou clicar pra sacar. E aqui você pode escolher o valor. Então eu vou escolher a opção aqui pra sacar R$20. Eu clico aqui pra gente sacar o dinheiro. Vou escolher o método de pagamento. Pode ser transferência bancária e pode ser via Pix. Obviamente a gente vai escolher o Pix, que é pra receber o dinheiro na hora. Já tem o meu Pix indo pro lado. Eu clico aqui pra confirmar. E pronto. Saque realizado com sucesso. Vocês vão ver aqui que eles dizem que nos próximos dias eu recebo dinheiro. Mas vocês vão ver que eu já recebi o dinheiro. Olha a notificação do meu banco aqui, ó. Chegou o dinheiro na sua conta. Recebemos uma transação de R$20. Então, o Kawai, além de ser um dos mais eficientes, ele tá pagando na mesma hora. Beleza, galera?